1. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. 2. Se com uma prata a buscares e com uma tesoura escondida a procurares, 3. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento do Altíssimo. 3. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo é para os que caminham na sinceridade. A nossa oração é que o nosso Deus e Pai traga a sua palavra todos os dias aos nossos olhos. O temor do Senhor guarde os nossos corações. A palavra de Deus nos diz em Tiago 1, se a gente pede por sabedoria, peça a Deus, mas peça com entendimento, peça com fé. A nossa oração é que Deus abençoe ricamente sua vida, sua família e seu ministério. Graças e paz. A nossa oração é que Deus abençoe.